A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 6 versículos 14 a 29 Naquele tempo o rei Herodes ouviu falar de Jesus cujo nome se tinha tornado muito conhecido Alguns diziam João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem neste homem Outros diziam, é Elias Outros ainda diziam é um profeta como um dos profetas Ouvindo isso, Herodes disse Ele é João Batista Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão Fez isso por causa de Herodias mulher do seu irmão Felipe com quem se tinha casado João dizia a Herodes não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão por isso Herodias o odiava e queria matá-lo mas não podia com efeito Herodes tinha medo de João pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia gostava de ouvi-lo embora ficasse embaraçado quando o escutava finalmente chegou o dia oportuno era aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia a filha de Herodias desentrou e dançou agradando Herodes e seus convidados então o rei disse à moça pede-me o que quiseres e eu te darei e lhe jurou dizendo eu te darei qualquer coisa que me pedires ainda que seja a metade do meu reino ela saiu e perguntou a mãe o que vou pedir? a mãe respondeu a cabeça de João Batista e voltando depressa para junto do rei pediu quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista o rei ficou muito triste mas não pôde recusar ele tinha feito juramento diante dos convidados imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João o soldado saiu degolou-o na prisão trouxe a cabeça num prato e deu à moça ela entregou a sua mãe ao saberem disso os discípulos de João foram lá levaram o cadáver e o sepultaram que cena tétrica horrorosa a cabeça de João Batista num prato o ciúme a inveja a maldade o ódio até hoje fazem acontecer cenas terríveis de destruição de morte a vida das pessoas é totalmente desvalorizada João Batista teve a sua cabeça cortada perdeu a cabeça por causa da verdade porque ele anunciava o que é o bem o que é o certo o que me ocorre hoje de reflexão para nós vivermos é uma pergunta muito simples e provocante o que nos custa seguir Jesus Cristo e abraçar a verdade ficamos na superfície ou deixamos que a graça de Deus entre profundamente em nosso coração e provoque a nossa resposta de fidelidade a Deus nosso Senhor nos envia o seu Espírito Espírito de coragem de fortaleza para praticarmos a sua palavra é a palavra de vida eterna Amém 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 A CIDADE NO BRASIL